Rio! Fala galera, beleza? Jotini aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de portal, Minecraft Portal Sim galera, então já vai deixar aquele like que é muito importante mesmo Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, mano Mandando pra todos os seus amigos esse vídeo e comentando temas importantes pros próximos vídeos que é muito importante, fechou? Bom galera, a nossa série de portal simplesmente é uma série de sobrevivência Que aí a gente vai em busca de criar portal pra outras dimensões E mano, a gente já teve três portais Já teve o portal do Dani Russo, Lucas Neto e do MC Kevin Então se você não viu ainda, tá aí no canal, mano Assiste lá que tá muito da hora essa série Deixa o like aí que é muito importante Se você já deixou seu like, comenta a hashtag like Se você curte a MC Mirella, que é o tema de hoje, mano Comenta a hashtag MC Mirella E se você quer um salve, comenta a hashtag salve que é muito importante também, fechou? Então vai comentando aí que é muito importante Que é muito importante mesmo Porque o YouTube só vai notificar você se você ativar o sininho E se inscrever aqui no canal, é claro, se você não for inscrito ainda E comentar no vídeo aí, o YouTube vai mandar pra você o vídeo, fechou? Lembra de se inscrever no meu Twitter e no meu Instagram Que tá aqui na tela da descrição junto às minhas outras redes sociais E é nóis, fechou? Bom, galera, nos outros vídeos, como eu falei, eu já fiz o portal do MC Kevin O portal da Lucas Neto, do Lucas Neto no caso E do da Dani Russo, né? Então hoje a gente vai fazer o portal da MC Mirella E é nóis, fechou? Bom, pessoal, MC Mirella é um bagulho mais de portal rosinha Menininha, 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 tá ligado? Então, mano, não, não, rosa não Vai ser rosa com vermelho o portal da MC Mirella A gente vai precisar da nossa amiga Lana, né, gente? No caso, como sempre A gente vai precisar da Lana, gente Não vou precisar da Lana A gente vai precisar da Lana Vai precisar da Lana Vai, 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 vai Vou aí cá, ó, ó, ó Morre Ah, não vou matar, não Não vou matar, não Porque ela tá bugada E eu também preciso pegar o quê, mano? Preciso pegar aquele trigozinho que tem ali para a gente poder pegar o pai o pano é dá para a sua vida para se reproduzir eu vou ficar uma década saindo no servidor para mim poder o país está quando ficar pegando um bagulho é que eu tive assim eu parei tendo muito vídeo tá ligado então começa a chover para fazer crescer eu tô adiantando vídeos porque eu vou viajar então tá acabando que eu não tô com tempo de ficar aqui no servidor no mapa no caso para a gente poder o pai com pegar os bagulhos a gente então é por isso que também correria aí vai fazer o seguinte eu posso esperar ficar noite aqui vou pegar a esqueleto quando eu pegar a esqueleto e o pai aqui fazer os pontos de bagulho para a gente poder o proluir eu volto com vocês deixou a gente pegar ali ou então eu posso fazer o que é em busca de lã mano como sempre a gente vai em busca de lã vamos rodar aqui um pouquinho vamos até ficar meio de noite também aí a gente já vê já tenta pegar umas lãs e encontrar umas ovelhinhas por aqui a gente já procura lama já procura aquele tipo de lã que às vezes a gente acha né mano a gente encontra a lã aqui ó as ovelhinhas por aqui aí a gente usa né aqui porque é nóis né gente tá deixa eu ver se encontra por aqui beleza e mano agora eu já tô com a gente tá até comigo na sede eu tô feliz vocês estão curtindo muito mano o conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal eu tô feliz gente sério tô muito feliz com isso tá então mano ajuda continua ajudando aí deixa o like mano divulgando os vídeos para ter para seus amigos aí fala assim mano sai o vídeo do JNCJ seus amigos não conhecem o canal mano apresenta o canal para eles vão chegar a 200 mil inscritos mais rápido possível tá gente beleza parará 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 deixa mano parece que ovelha nesse mapa velho é a coisa mais difícil de encontrar sério eu sempre mano fico rodando muito aqui no mapa para procurar ovelha para encontrar e para fazer os bagulhos sendo que ovelha é o bagulho que a gente mais usa que a questão da lã né gente então mano é osso gente é osso é complicado encontrar as ovelhinhas você acha que é fácil entrar em portalzinho e tal se ele de porta não é não eu vou pegar essas vacas que vão matar porque é comida na região e também eu quero fazer uma roupa de couro né coisa ali quero fazer uma roupinha de couro tá meninas tá coro dede da da vida beleza deixa eu ver se por aqui tem mano se tem vaca deve ter ovelha por perto se tem vaca deve ter ovelha aí acabou quebrou a minha espada aí a raza o que mano tem machada na cabeça de todo mundo tudo de tudo vai ser achado eu bê 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 tá ligado é nós é nós tá ligado tá vamos ver se por aqui tem o filho aqui não deu deu deixa eu ver tudo do baixo então deu é gente pelo visto não tem ouvido não tá como eu vou falar então vou esperar aqui nascer escrito para reproduzir aquelas ovelhas tudo lá mano posso fazer quando tiver com milhões de ovelhas eu volto meu do céu aí aí eu fico triste é uma ovelha ali não é uma ovelha aí eu fico triste quando encontrou ovelha velho na moral aí se falar que eu não peguei muito ovelha mano aí tá zoando aí eu já vou reproduzir essa daqui também olha isso gente aqui tem ovelha até não aguentar mais mano agora mete ovelha aqui gente vou bater mais tá saindo velho bagulho louco mano tem muito ovelha tem muito ver se falar que agora eu não tô tentando lá mas vocês vão falar o que mano tá zoando mano vai nascer ovelha até não querem mais aqui mano agora nossa senhora meu deus do céu tá eu vou agora matar né do domingo é muito chato eu não gosto de ovelha eu não gosto de ovelhinha eu não gosto de ovelhinha vou matar esse essa aqui uma deixa eu ver quantas horas eu vou precisar tá gente só pra mim contar aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três quatorze quinze quinze lãs quinze eu tenho eu tenho alguma por aqui mano tem um baú aqui né velho pior que eu não tenho então mim nem é brasil e 15 lãs meu deus do céu tá vou matar esses ovelhos que tá fugindo aqui e só bora um não aquela não conta que aquela vai ficar colorida gente é um molho eu fiz aí não pode matar isso não eles aqui é a fonte da da resistência do que eu tenho uma testa grande aqui meu deus do céu gente do céu eu não vou mandar tudo bugado aqui dentro de aula eita pula vem vem eu sei não volta vai mano porque tu saiu você saiu vai isso aí eu vou matar os ganhos tudo vou deixar apenas nenhuma apenas nenhuma vou deixar aqui dentro de beleza água bícea entrou boa garoto saiu uma ovelha gente boa tá ligado onze não falta mais não tem condições não é muito muito pago que a gente usa velho é muita lama eu tô vendo ver pra cá eu tô vendo meu filho agora tem que fazer o que espera essa desgraça pequena tudo crescer que né porque aí não tem medo porque assim mano é aqui tem galinha velho velho meu Deus tá aí vou esperar ela já ser aqui novo mano aquele tempo bonito tá ligado e é nóis aí se falar que tá anoitecendo e eu já tenho como mano nasce até ovelha preta gente tem noção isso não sei como sai uma ovelha preta ovelhas pretas duas no caso de 3 do nada o povo ele aprenda azar em se pá de uva negra né o louco tá dando isso eu vou matar essa aqui beleza mas eu tô aqui vou matar até a preta não gosto de tudo aí tu dá azar na série não então né ele só fica meu Deus do céu gente eu tô ficando com raiva aí tá dando 15 vamos lá agora eu vou precisar de uma duas quatro vermelhas então vou colocar aqui uma duas três quatro vermelhas ó louco tem quatro bagulho certinho aqui ó quatro vermelhas já vão fazer o que nosso portal aqui mano pera pior que desse lado já tá em ivelha ali tá ligado vamos fazer aqui pra não precisar a gente tá planando isso aqui depois eu dou um jeito do lado do outro lado né gente tá vamos colocar aqui tá ah não tá vindo bicho tá beleza um aqui aí agora a gente vai precisar de que mano qual a cor mano que eu falei pra fazer qual foi a cor mano eu juro que eu esqueci eu juro que eu não lembro qual a cor que eu faço eu bordo da MC milhada gente pera pera vamos aqui nossa eu comei ah é rosa mano eu vou precisar daquelas flor rosa eu ai é for rosa não velho é bagulho de osso velho com vermelho velho aí vai complicar gente eu vou fazer isso aqui eu vou pegar bagulho de osso eita vou pegar mais bagulho desses correntezinho aí e vou quando eu terminar tudo espertinho eu volto fechou aí se chegar para mim falar já tem a batalha aqui para pegar foi fazer um fogo aí até o clipe ele explodiu meu terreninho aqui mano o clipe deixou o bagulho feio vai dando esse barato bem triste amanhã eu odeio o clipe é sério não tem condições não não cala a boca eu vou ver desgraçado meu Deus do céu para que eu coloquei as ovelhinhas pretadas eu vou colocar as folhas lá as folhinhas aqui vamos colocar as folhinhas de osso aqui já vale a rosa beleza o louco mano agora o fogo ficou frenético vou meter aqui acho que o resto né mano beleza agora a gente vai fazer o que vamos colocar duas aqui outra vermelha aqui a eita pelo pera uma duas três uma vermelha e agora a gente bota aqui uma duas outra vermelha e agora a gente vai fechar aqui ó rosa fechou o louco mano vamos bater uma lá ainda beleza tá pronto o portal para mim se mirar lá mano então vocês estão prontos para a gente entrar lá no mundo da missi mirar lá mano deixa o seu like aí galera que é muito importante vamos até matar essa essa aranha de Glowzer daqui ó não gosto de aranha tá não eu gosto de aranha tá eu matei eu sou do mal é isso vocês estão prontos mano é nós vamos entrar no portal é um é dois é três e ativa aê mano do céu é o primeiro do céu meu Deus do céu eu quase que morreu que eu não deu se ponta vai me deixar a altura disse aqui eu tô no prédio eu posso eu tenho medo de auto mano não se o porta é louco gente tá na Cadê a MC Mirella daqui? Quer dizer que eu quase que morri Pra encontrar a MC Mirella? E ela tá ali Ou seja, mas o portal funcionou Mas meu Deus, pera Meu Deus, olha o tamanho dessa cidade Caraca, galera Mano do céu Mas olha só, gente, a MC Mirella Aqui, mano, que top Ou seja, nosso portal funcionou Então galera, deixa o seu like se você não deixou ainda Se inscreve aí no canal que é muito importante É isso galera, valeu, valeu Boa